Fala pessoal, mais um vídeo no canal aí, vou mostrar nesse vídeo aqui pessoal o sistema SCR desse Mercedes-Benz Axel, ele é um 2544-2019 Aqui à esquerda do vídeo aí tá o catalisador e os sensores e abaixo aqui da bateria fica localizado aí o reservatório do Arla Nós vamos mostrar aqui embaixo dele mais de modo visual, depois a gente vai tá fazendo mais um vídeo assim mais aprofundado, detalhando cada componente Bom pessoal, aqui vamos localizar aqui as duas tubulações aqui que sai do tanque aqui, a gente tem ali ó, pode observar ali que ali tem duas tubulações ali que sai Sempre na tubulação de sucção, que é aquela que tá com a setinha ali ó, ela é mais grossa do que a do retorno Então ali a tubulação que vai pra bomba de sucção ali é a setinha e esse da direita ali é o retorno Aqui também entra a boia né, que faz aí, mede a quantidade de Arla e temperatura também do líquido no tanque Bom pessoal, do lado direito fica localizada aqui a frente do tanque a bomba do Arla juntamente com os componentes aqui do filtro E essa tubulação aqui de ar, vamos mostrar pra você que essa parte aqui ó, da bomba, ela recebe aqui a mangueira de sucção que vem do tanque Abaixo ali tem o conector da bomba do Arla, ele recebe aqui o conector de duas vias A gente tem aqui na etiqueta aí o M25X1, que é a referência aí no esquema elétrico dessa bomba Vamos mostrar aqui nessa parte de alumínio aqui ó, a entrada de ar Esse aqui é o retorno do fluxo do Arla pro tanque E esse daqui é o que vai pra válvula dosadora ali na traseira do motor ali ó Esse balão de ar que é o balão específico aí pro sistema do Arla Tem essa mangueira lá do lado direito lá ó Essa mangueira aqui de mais grossa aqui de menos de 10 Então a gente tem aqui, nesse canto aqui ó, tem aí as mangueiras Essa primeira mangueira aqui é a que vai ali pra válvula dosadora Essa é a mangueira do ar Essas outras duas aqui, retorno e sucção E essa aqui é a mangueira de ar que vem do lado esquerdo, do lado chassi Então, isso aqui é os componentes aí do Arla É... desse sistema do RICRI Fica localizado aqui do lado direito desse veículo A gente tem aqui pessoal, do lado esquerdo do motor aqui atrás Do compreensor de ar ó Essas quatro tubulações de ar aí Essa primeira aqui é a tubulação de ar do Arla Essa segunda aqui é a tubulação de ar aí Que sai do compreensor e vai pra válvula APU desse veículo É a tubulação que vai pro freio do top brake ali no cabeçote E essa última aqui da esquerda aqui pessoal É a tubulação que vai ali pro pistão da descarga do freio motor Beleza? Tá aí a descrição aí dessas tubulações Lembrando, essa primeira aqui é a tubulação de ar do Arla Nesse ângulo aqui pessoal, na parte de baixo do veículo Vamos mostrar aqui Essas duas válvulas Que ela faz a atuação do sistema de ar do RCR Essa mangueira aqui ó É a alimentação de ar Nessa primeira válvula aqui Você pode ver aí ó Ela recebe o ar aqui em cima aqui E aqui ó Ela distribui aqui na parte de cima Pra essa outra válvula aqui ó Que vai pro balão Do lado direito do veículo Então a gente pode ver aqui que essa Essa segunda válvula aqui ó Ela recebe a alimentação de ar Que entra aqui ó E o ar que é controlado aí pelo Arla Ela sai dessa mangueira aqui ó Sai do lado de cá E faz uma derivação aqui ó Essa mangueira aqui Essa mangueira aqui ó Ela pode ver aqui ó Que ela vai lá pro Pra válvula dosadora lá Junto com Arla Ali na traseira do cabeçote do motor Então a mangueira de ar Do Arla Vai do lado esquerdo do motor Né E a gente vai mostrar aqui Que essa outra mangueira Ela faz a derivação aqui ó Uma vai pro Pra bomba lá De ar E a outra vai Pro Pro motor lá na traseira ó A gente observa que essa válvula aqui Na traseira dela que sai essa mangueira ó Essa alimentação de ar aqui Ela sai Ali ó Daquela Distribuição aí ó Dessa distribuição onde tem Esse monte de parafuso aí ó É aí que sai A alimentação de ar Então pessoal Mostrar aqui também As duas mangueiras aqui ó Essa daqui Essa daqui é a sucção Essa É retorno A gente tem aqui o conector É Da boia do Arla Né Da boia E nela também tem um sensor De temperatura do líquido do Arla Vamos mostrar aqui também os sensores E depois o módulo SCR Esse aqui é o sensor Do NOX Observa que ele vai aqui ó No catalisador Sensor do NOX É Aqui atrás aqui tem um sensor De temperatura Dos gases De escape Esse catalisador Ele tem dois sensores Observa que aqui tem três conectores Esse Esse conector É o sensor do NOX Esses outros dois aqui ó É do sensor de temperatura Dos gases de escape O outro sensor Ele vai aqui ó Na lateral aqui Do lado da roda Esse é o sensor Mais o sensor de temperatura Dos gases de escape Esse é o O sensor De entrada Pode ver aqui ó O tubo de Entrada Dos gases Esse é o de entrada E esse outro aqui Ao lado do sensor do NOX É o sensor De saída Dos gases de escape Que mede a temperatura Dos gases de escape Então tá aí pessoal Detalhando pra vocês aí Essa tubulação de ar Essas duas válvulas aqui Pneumática Controla o ar Essa tubulação Controla o ar Né O ar lá Ele sai do tanque Vai direto pra bomba Então esse aqui Tem a distribuição Do ar aqui ó Essa derivação Essa mangueira Vai pro balão Do lado direito ali Então a gente vai mostrar agora É o módulo A localização do módulo Desse veículo Bom pessoal Aqui na traseira Desse motor É OM457 Vamos mostrar aqui Pra vocês aqui ó Esse aqui é o tubo de ar Que nós mostramos Que ele sobe ali ó Ele vem aqui Tem essa Válvula aqui Aquela mangueira Ali embaixo Ali ó Esse tubo ali É o arla Ele Entra aqui Pode ver que ele entra aqui ó Nesse conjunto aqui A gente tem Um Dois Três sensores E essa E essa aqui é a válvula Dosadora Que envia ali Pro injetor aqui Na descarga A gente tá mostrando aqui pra vocês Mais aí de modo Visual Esse sistema do SCR Desse Mercedes-Benz Axel Ele é um 2019 Esse aqui pessoal É o módulo Do SCR Ele fica localizado aqui Do lado direito Do chassi Pode ver aí ó Um conector A descrição aqui Desse módulo Que faz aí O controle Do SCR Finalizando aí pessoal Esse vídeo Desse Mercedes-Benz Axel Um 2044 2019 Do SCR Mostramos aqui Do lado direito Os componentes E do lado esquerdo aqui O catalisador Reservatório E o módulo Que fica aqui Desse lado aqui Do chassi Localizado Nesse ponto aqui Tá bom aí pessoal Gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Pra receber aí Novos vídeos Com dicas e novidades Na parte de Eletricidade Veicular E E E E E E E E